DDD3399111443 Boa, Nico! Sou seu fã! Manda um abraço pra minha esposa que está trabalhando no restaurante Estou ligado no balão geral Aí sim, Lucas! A esposa dele tá no... Qual restaurante? Será que é... Será que é perto aqui, Bebiano? Onde é que é esse restaurante, meu filho? Falou, nem cidade, nem bairro P-M-G P-M-G Marmitex É... Só se lembrar Tamanho de camisa P-M-G Em alguns casos, GG, também pode mandar A gente dá um jeito aqui É o Marmitex Oi, Valber O Valber também vai nessa palestra lá É... Do Enem Como demo... O Valber vai ser responsável por ensinar como virar a folha da prova O mais rápido possível Boa tarde, Nico Olha ele aí, o Cristiano Sobre a final do campeonato da Associação Marte Futebol 45 Que em Patinga O Novo Vale foi campeão nos pênaltis após o empate 1x1 no tempo regulamentar O Beira Rio foi o vice-campeão e sem VAR Tá dado o recado, noticiou o Cristiano Boa tarde, Nico Sou Jabiraci Anastácio e atualmente moro em Viginópolis Atualmente moro em Viginópolis Atualmente moro em Viginópolis E não me chamou É isso que eu não entendo Você tem quantas irmãs que você tá falando que é a irmã que mais gosta? Será que ela tem outra irmã, Lamonier? Ó, vocês que são irmãos da Jabiraci aqui, ó Ela não gosta do César não, viu? Só gosta dessa aqui, ó lá Não sei o quê Tô passeando na casa da minha irmã A única que eu gosto Não sei o quê, não sei o quê, ó lá Tulinha É, Tulinha Você gosta de arrumar guerra também, hein? É Seu irmão gosta do Céu, Lamonier? Sim Sim Sua irmã gosta do Céu, Gabigol? Não Próxima Boa tarde, Nico Aqui em Coronel Fabriciano tem muito pernilongo Fabriciano também? Eu achei que esse pernilongo era uma coisa típica daqui Eu nunca vi pernilongo Ó, morei em São Paulo Nunca vi um pernilongo lá Morei em Juiz Fora Nunca vi um pernilongo lá Em Belo Horizonte Nunca vi um pernilongo Tô falando sério Eu achei que pernilongo era só aqui de Valadares Aqui é a raquete que não funciona? Oxe Tem como mandar um casal pra vocês aí? Tem que, ô Casal de pernilongo aqui não Aqui já tem a família completa Oxe Tem até pernilongo de criação aqui Estou aqui ligadinho no melhor jornal Sou o Tatiana de Coronel Fabriciano Ô, Tatiana Esse pernilongo aqui nós chamamos pelo nome Tem um lá Pé de casa Chama Azedinho Não, ele é danado Eu conheço ele Porque a música dele é diferente Nossa, Deus É terrível A gente chama pelo nome aqui Aqui nem chama cachorro Totó Vem cá É o pênilongo, é o Azedinho Boa tarde, Nico Aqui é o Riller Da cidade de Periquito Estamos ligados no BG O melhor jornal do leste mineiro Nico Manda um abraço pra minha sogra Sueli Ela adora seu programa Ele gosta da sogra? Que homem Que genro Ó, dona Sueli Eu não sei como é que tá a campanha da senhora na igreja aí, né? Oração Mas tá dando certo Aqui, ó O genro gosta da senhora, hein? Ah, ele deve almoçar lá Provavelmente Sogra que presta é essa, Lamonia Que faz almoço pro genro É Assim que funciona Próxima Olá, Nico Boa tarde Sou o Marciano do Bairro Bom Jardim Em Ipatinga Hoje é aniversário da Amanda Minha sobrinha que mora nos Estados Unidos Mando parabéns pra ela Amanda Congratulation God bless you very much Ô, Marciano Ô, Marciano Fala pra Amanda, Marciano Pra ela falar onde é que ela mora nos Estados Unidos Lá e outra coisa, Marciano Fala pra ela que eu tô habilitado pra visitá-la lá É só ela convidar E mandar os bilhetes Pega meu CPF aí, Marciano Próxima Boa tarde, vovô Nicolmécio Chocolate Olha lá Eu sou chamado de chocolate, rapaz Diamante negro? É isso mesmo Que eu sou Bebiano falou lá Tudo bem Boa tarde, vovô Nicolmécio Chocolate Tudo bem? Falando nisso eu postei ontem uma foto bonita do... Com o Henrique e o Bernardo, viu? Dá uma olhada lá Você curtiu? É Olha lá, Bebiano Coloquei tão... Coloquei tão a música da banda Virtude Mesmo só É Na hora do almoço Não podemos ficar sem informação de jeito nenhum E por isso assisto ao melhor jornal do Brasil Com um excelente apresentador Que que é isso? E uma equipe nota 1 milhão Elias e Gilene do Atalaia É, Elias e Gilene Falando nisso Esse tempinho aí, né? Fazer uma jantinha aí, ó É Aí janta Agora? Agora eu consigo almoçar, não, hein? Próxima Eu sabia que era a última Eu tava só confirmando, Bebiano Daqui a pouco tem mais DDD 33 99 111 14 43 43